E agora eu converso com a doutora Luisa Giacomini de Taubaté, ela é médica endocrinologista e vai falar de um tema muito importante, vocês fiquem alertas. Tudo bem doutora? Tudo bem, tudo e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, obrigado pelo segundo convite. Bom, lindíssima, elegante, médica, mas vai falar de um assunto, vai pegar no pé de muita gente. Hoje é dia da bronca. Doutora, nós vamos falar sobre esteroides e anabolizantes. Vamos. Bom, o que são em primeiro lugar, depois a gente começa com os pontos polêmicos. Vamos lá então. O que que é os famosos anabolizantes ou como a pessoa chama, bomba, esteroides, o que todo mundo quer usar, né? Então, os esteroides são hormônios, na verdade são substâncias que imitam o testosterona, que é o hormônio produzido pelo homem nos testículos. E esses hormônios tentam substituir a produção natural e geralmente eles são usados nessa questão do aumento da massa muscular, para poder ter uma melhor definição na atividade física, mas basicamente eles são substâncias que são imitadas para se fazer como se fosse o testosterona do homem. Porque na verdade o organismo produz alguns hormônios que em alguns momentos da vida necessariamente precisam ser repostos, vamos dizer assim. Exatamente. Mas a gente vê aí muitos casos de pessoas usando anabolizantes de forma excessiva e a gente tem casos de óbitos. Exatamente. Infelizmente hoje no Brasil a gente não tem muita fiscalização referente a receitas, a forma de uso. Então tem pessoas às vezes que usam de 10 a 100 vezes mais a dose do que é indicado. Então assim, exatamente. É muito prejudicial e infelizmente a mídia às vezes faz propaganda dessas substâncias só afirizando as coisas boas, só os benefícios, mas não deixa de ser um remédio, não deixa de ser uma droga. Então toda droga, remédio, pesada indevidamente, quantidade em excesso, traz problemas à saúde e infelizmente às vezes esses processos são irreversíveis. É por isso que hoje em dia as instituições de atletas, essas coisas, eles fazem muito esses testes de doping. É o famoso doping, exatamente. Justamente para que evite que o atleta seja um dependente desse tipo de anabolizante. É, porque a principal busca no uso dessas medicações é pela alta performance, pelo aumento da força, pelo aumento do desempenho. Então dependendo do tipo de atividade que a pessoa quer fazer, ela acaba buscando essas drogas como um recurso, porém tem um tempo limitado. Mas então tem indicação de uso? Não. A indicação para definição de massa muscular ou para hipertrofia é ilegal, é completamente ilegal o uso. É ilegal? É ilegal. É completamente não aprovado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Olha isso, gente. Exatamente. É completamente ilegal. O uso indicado é basicamente quando tem prescrição médica numa deficiência. Quando o paciente tem a deficiência do hormônio ou, por exemplo, paciente aidético, por exemplo, quando eles fazem tratamentos longos, que tem grande perda de massa muscular. De massa. Exatamente. A gente faz uso. Tem algumas doenças, por exemplo, como o hipogonadismo masculino, que também faz a deficiência do testosterona como hormônio. E aí nessas ocasiões, sim, aí é um uso correto, prescrito. Para tratamento, né? Para tratamento. Agora, unicamente estético é completamente ilegal. Eu fico me perguntando, né? E eu já vi casos de profissionais prescrevendo. Infelizmente acontece, Duda. Não, na verdade, assim, é uma coisa curiosa, né? Eu estava outro dia na faculdade, na aula de anatomia, faço biomedicina. Sim. E a professora falou uma coisa que eu achei... E professora é engraçado, né? Parece que eu estou na escola, assim, criança. Mas a prof. E aí ela falou uma coisa que é interessante, assim, um músculo não cresce daquela forma naturalmente, né? Você vê aquela coisa... E aí o pessoal na rede social, eu outro dia comentei, eu não comento, mas outro dia eu fiz questão de comentar, porque uma mulher postou uma foto, assim, dela antes, e uma foto dela, assim, tipo, monstruosa, né? E você não pode falar isso porque você não fala que você é invejosa, não é? Eu realmente não acho bonito. E aí ela escreveu a seguinte legenda, e depois dizem que é anabolizante. Aí eu falei no comentário, não, mas desculpa, você pode falar isso para as pessoas aqui que são leigas, mas quem estuda, quem conhece, que é o meu caso, você faz o uso de anabolizante, não, tira o seu mérito de treinar todos os dias, que a gente acompanha e tal, mas, desculpa, falar que não tem anabolizante... É esse o detalhe, quando a gente usa, essas pessoas usam essa medicação, a célula não cresce naturalmente com todas as propriedades, ela só incha. Ela só incha. Ela não é uma célula viável, não é uma célula boa, e é justamente aí que causa os problemas. Eu já recusei várias entrevistas assim, porque o estereótipo da pessoa é totalmente de anabolizante, como que eu falo de saúde. Não tem como. Não tem como, né? São coisas completamente opostas. Fora que ainda tem as outras coisas prejudiciais na parte sistêmica mesmo. Como a degradação desse hormônio é muito alta, pode causar tumores de fígado, de rim, tem aumento do colesterol, pode causar risco de infarto, de AVC, aumento da pressão alta. Então, assim, tem uma gama de prejuízos que às vezes, por exemplo, tem algumas coisas que são cirúrgicas, por exemplo. Tem homens que tem aumento da mama, que é o que a gente chama de ginecomastia. Isso não tem como consertar depois, tem que ser cirurgicamente, entendeu? Às vezes é um perigo os adolescentes usarem esses hormônios tentando ter uma melhor performance, porque isso interrompe o crescimento, atrapalha a puberdade e não tem volta. Tudo que é excesso e principalmente quando envolve a questão de vaidade, eu falo isso, eu converso com cirurgiões plásticos, com médicos endocrinologistas, com especialistas que tratam do paciente, até trazendo alguns benefícios que vão melhorar a estética. Obviamente, se você tiver prática de exercícios, se você tiver uma boa alimentação, o corpo responde, né, doutora? Com certeza. Então, só de você ter um estilo de vida saudável, você já vai naturalmente ficar esteticamente melhor. Exatamente, só que a ideia sempre é ter menos empenho na atividade física, na dieta e usar essas medicações. Aí que mora o perigo, porque aí que tá errado, né? A atenção do paciente tá na atividade incorreta, que seria o melhor fazer uma atividade física, dieta corretamente. E assim, as indicações, quando a gente pensa nisso, a anamnese tem que ser muito bem detalhada, com a idade do paciente, com o que ele precisa, até mesmo por conta da... Se ele faz uma prática de atividade física, às vezes de alta performance, aí sim a gente faz um exame correto, vê se existe a deficiência, se existe realmente a deficiência por excesso, por atividade, a gente vê isso também. Então assim, é uma anamnese extremamente delicada. E aí eu volto a dizer, gente, anamnese, e eu vejo muito isso, médicos conversando, anamnese é onde você tem a oportunidade de passar pro médico quem é você, qual seu estilo de vida, se tomar medicamentos. E tem pessoas que acabam omitindo informações. Quando você omite informações de uma anamnese, dependendo do tipo de procedimento ou tratamento que você vai fazer, você tá colocando sua vida em risco. Exatamente. Aí uma coisa que é bem legal, que vale a pena a gente falar aqui, a Sociedade Brasileira de Hidocrinologia, a gente tem uma página na internet que chama hashtag bomba tofora. É bem legal. É porque colocaram bem o nome bomba, né, que é o nome mais popular, justamente pra ter mais visibilidade. Aí uma página que tem todas as informações e que fala dos projetos, é bem legal. Põe aqui, produção, hashtag bomba tofora. Exatamente. Tem um monte de informações lá justamente pra esse público. Pra trazer a consciência das pessoas. Pra gente dar tentativa de tirar essa ideia de que é só bom, mas não é, tem prejuízos. Doutora, olha, que bate-papo gostoso. Demais, adorei. E falar de um assunto tão importante que a gente sabe que é tão cotidiano, né? Exatamente. E o objetivo do programa é exatamente esse, é conscientizar as pessoas. Quando você tem informação, quando você começa a se conscientizar de algo, você melhora tudo. Você melhora a sua saúde, você melhora o seu estilo de vida. E tá mais do que cientificamente comprovado que o exercício físico, a alimentação... Com certeza. Tudo já traz benefícios estéticos. E antes de pensar em qualquer coisa, procure um especialista, passe em consulta, pra que você faça um tratamento que tenha realmente os benefícios que você procura. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Se você de tal batel, eu te quero sempre aqui comigo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E a gente continua batendo um papo gostoso, falando de saúde com vocês.